Fala gurizada, eu estou aqui retornando com a série de Dragões de 2, estamos aqui na cidade baixa, se eu não me engano, refúgio de Sir Varnel. Bom, basicamente no último episódio realizamos aqui uma quest principal, relacionados aos Templários e aos Gnari, e tivemos um intenso combate aqui, ficou um item para trás aqui, e é o que eu não consigo pegar, basicamente, provavelmente é um bug aqui do jogo, mas enfim. Então agora iremos entregar a quest, se não me engano, tudo o que resta. Parece que há uma pequena comoção na propriedade de Halk, descubra o que está causando-a. Hum, na verdade é uma continuação da última quest, provavelmente tem a ver com a irmã do Halk, acho eu. E aqui temos também a quest principal, Exigências do Kun, que foi atualizada também quando a gente concluiu a última quest. As tensões entre os Gnari e os cidadãos de Kirkwall, seguem aumentando, alimentadas por elementos extremistas da Chantria, que basicamente é o que aconteceu no último episódio. O Visconde espera que o assunto tenha sido resolvido, mas segue sendo uma causa clara de preocupação. Então as tensões aqui estão cada vez piores, entre os Gnari e os cidadãos de Kirkwall. Vamos ver se tem aqui missões, outras missões, tem aqui, ativou outras quests dos companheiros. Missões secundárias, tem essa quest aqui que eu não consegui finalizar, eu não encontrei o último item. Conteúdo premium são as DLCs e tem mais uma missão secundária aqui que eu também não consegui finalizar. Porque tem que encontrar itens aleatórios, não sei se são exatamente aleatórios, mas enfim, eles não estão marcados no mapa. Então acabei não conseguindo encontrá-los. Eu vou seguir aqui com a quest principal, tá? Pra dar andamento nos acontecimentos do último episódio. E depois dela, antes de finalizar, provavelmente a gente tá próximo do final desse capítulo, né? Antes de finalizar esse capítulo eu vou fazer aqui as quests dos companheiros. E essas quests secundárias que ficaram pra trás vão ficar pra trás, enfim, eu não vou ficar também, perder muito tempo com isso. Até porque a gente já fez bastante quests secundárias, né? Então, em termos de conteúdo adicional, né? Das quests secundárias, eu acho que a gente tá bem servido aqui na série. A proposta não é fazer toda a série, né? Todas as quests, né? A proposta da série aqui de Dragon Age 2 é fazer a campanha principal e focar nas DLCs após isso, né? Que é justamente os conteúdos que eu nunca joguei. Nunca joguei nenhuma das DLCs, né? De Dragon Age 2. Então, vou direto pra propriedade do Hulk. Se bem que tem aqui... Tá, aqui é o diálogo com a Meryl. E aqui, provavelmente, é o diálogo com o Wanderous. A noite, também a mesma coisa. E lá é a quest secundária que eu não consegui finalizar, né? Então, vamos lá pra propriedade do Hulk. Ou da Hulk. Eu sempre esqueço de me referir com o artigo correto da Hulk, né? Com o gênero correto. No caso, eu escolhi uma Hulk mulher aqui pra julgar. Enfim. Não, Leandra. Leandra. O que está acontecendo, meu irmão? O que você está acontecendo? Onde está a mãe? Ela se sentindo bem? Eu tenho certeza que ela está bem. Por que você está tão irritada? A mãe não apareceu para a nossa visita semana. Ela está mal. Ela está aqui, não é? Não, Gamelin. Nós não vimos ela todo dia. Onde ela poderia estar? Com seu suitor, talvez. Suitor? Leandra nunca mencionou um suitor. Bem, essas lilies chegaram para ela esta noite. Bom, antes de responder aqui, eu lembrei dessa quest. É uma quest bem intensa. Cara, eu lembro o final dela me surpreendeu bastante. Bom, não vou dar spoiler, mas enfim. Eu gosto bastante dessa quest. Eu gosto bastante dessa quest. White lilies? Eu sei algo sobre isso. Não me deixe esperando. O que é isso? Há um assassinato em Kirkwall que envia as víctimas white lilies antes de que ele levá-las. Ele já matou várias mulheres. Não. Você está errado. Leandra está bem. Não se importa de ser optimista. Talvez... Talvez... Talvez Leandra trouxe outro caminho para a minha casa. Eu poderia ter apenas perdido ela. Eu vou voltar para Lothar. Você deve ajudar a Gamelin a procurar sua mãe. Você pode poder-a curtir mais facilmente quando a noite cai e a rua está vazando. Tudo bem. O garoto e eu vamos ficar aqui para que ela se volte. Ah, você se volte. Tudo o que resta... Tudo o que resta... Tá. Vamos seguir a quest. Vou fazer ela até o fim. A Veline está aqui por algum motivo. Deixa eu ver... Vou tentar fazer algumas poções aqui. É sempre bom. Vou até fazer bastante aqui. O que é essa poção de proteção de vida? Essa infusão... Essa infusão protege de cair no combate quem consumi-la. Se a saúde do usuário estiver a zero... Olha... Interessante. Poção ofensiva. Aumenta o dano, né? E aí, será que vale fazer? Eu posso fazer ela e guardar para alguma batalha difícil que eu esteja passando, né? Eu estou com 60 moedas aqui, até, que tem uma quantidade razoável. Posso encomendar runas. Vou fazer algumas runas aqui. Mesmo que eu mal esteja utilizando elas. Ok, eu vou fazer mais. Temos outra carta aqui. Messer Halk. Eu gostaria de agradecê-lo por ajudar meu irmão. Me preocupa com o que os Templários possam vir a fazer com o Teheran. Mas é isso que ele quer. Ele se sente grato por você defendê-lo de Sir Colin. Ok. Lido. Não sei se vai ativar mais uma quest. Não, não ativou. Bom, já que a Evelyn está aqui, eu vou falar com ela. Ah, é a interação com o cão, né? Kirkwall is no city for a breed used to open spaces. Nice as your estate is, it's not healthy for a Mabari to be cooked up. May take him to the barracks time to time. He could help train my guards. I'm sure he'll enjoy that. Thanks for the offer. Good. I think it's time they face down a good old Mabari charge. George, how about it, boy? Wanna chew on some recruits? Basicamente era a interação com o cão, não era nada extremamente importante. Eu vou seguir o caminho, então vou fazer a quest. E agora, e o escolho? Bom, eu tinha comentado em alguns dos episódios que eu não lembrava aqui do Sebastian, basicamente porque de fato ele é um personagem de DLC, então todas as missões relacionadas ao Sebastian são de uma DLC, né? Então por isso que eu não lembrava dele, não lembrava da quest dele, porque quando eu joguei eu não tinha as DLCs de Dragões de 2. Mas, bom, eu vou usar um pouquinho a Meryl, tá? Mas eu tô bem inclinado a fazer o Andras como o meu personagem principal, o mago principal, né? O Varric eu tô considerando como fixo. Eu gosto bastante da Eveline. Até mais do que o Fenris, apesar do Fenris também ser bem forte. Bom, eu vou usar um pouquinho a Isabela, porque eu tenho usado pouco ela, né? Então, basicamente a equipe que eu uso normalmente, né? Que eu usei basicamente em quase todo Dragões de Oranges e quase todo Dragões de 2 também, né? É sempre ter um mago, né? Principal, um ladino, um mago e um ladino que basicamente lutam à distância. E dois personagens guerreiros ou ladinos que lutam corpo a corpo, né? Basicamente essa sempre é a configuração que eu uso, que eu tento usar, né? Então pra quem não reparou, basicamente por isso que eu tomo essa decisão, né? Então, dificilmente eu uso, por exemplo, dois magos, enfim. Até logicamente que funciona, dá pra fazer essa configuração, né? Até que o jogo permite, né? Tô montando uma boa estratégia, com certeza funciona. Mas, basicamente essa é sempre a formação que eu tento usar, né? Tipo, dois personagens lutando corpo a corpo, né? Que pode ser tanto um guerreiro, que é no caso da Hawke, que é uma guerreira. Ou melhor, é uma ladina, na verdade. Como pode ser dois ladinos também. Ou, enfim, um de cada, enfim. E dois personagens à distância, que normalmente é um mago e um arqueiro. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Aonde eu tenho que ir? Ah, à noite aqui, né? Então, tudo que resta. Esse é o nome da quest. Ela estava anotando aqui pra usar como thumbnail e meio depois. Tá, praticamente a gente vai investigar aqui, tentando encontrar a mãe dela. Eu não gostei muito da reação do Hawke, né? O Hawke, apesar de eu ter escolhido a resposta, Ela me pareceu muito tranquila com a possibilidade do sumiço da mãe dela, né? Mas, enfim. Vou distribuir os pontos aqui. Faz tempo que eu não usava a Mary. Por isso que tem seis pontos aqui. Então, logicamente, o foco é a magia. Mas, força eu não vou aumentar. Destreza, eu acho que não. Acho que, astúcia, eu acho que valeria a pena. Vamos ler aqui. A astúcia aumenta a defesa para todas as classes, Bem como a quantidade de dano infligido por acerto crítico. A astúcia também determina a pitidão dos ladrões Para lidar com fechadores e armadilhas, Com níveis de dificuldade de pontos dessas. Tá, então aqui, Na verdade, talvez aumentasse o dano crítico da Mary. Mas, eu acho que não é tão fundamental assim. Acho que, de repente, Aumentar a vida dela ou a mana. A mana já está em 25. Então, acho que eu vou aumentar a constituição. Para aumentar a vida dela. Aumentar para 5. E o resto, magia. Aqui, O que a gente está... Eu estava focando nessa árvore de habilidades aqui, né? Que é o espírito. E não tem nenhuma magia de dano aqui. Dano mais forte. Hum, interessante. Agora ficou na dúvida. Sangue do primeiro. Tá, aqui vai ativar automaticamente, né? Quando ela... Se tornar ou a minha aliada ou a minha rival. Ah, não quero sacrificar a minha vida aqui. Ah, não quero sacrificar a minha vida aqui. Acho que, talvez, seja mais interessante. Colocar aqui. Ou aqui. Armadura também não me interessa. Relâmpago em cadeia. E aí, qual que será? Entropia. Vou usar essa aqui. Tempestade, boa. Petrificar é uma boa magia. Tá. Vamos lá para os pontos da Isabelle. Determinação. Astúcia. Força. Constituição. Acho que eu vou para a astúcia. E aqui. Cara, os pontos dela... Ah, aqui. Achei que eu não tinha nenhuma árvore no máximo. Bom, nem vou ler aqui. Só vou gastar os pontos. Deveria. Deveria, né? Mas, enfim. Espera, espera. Você diz que você viu a Leandro? Eu fiz. Olha o tio dela aqui. Deveria. Eu já disse. Eu já vi ela. Você viu onde ela foi? O que eu tenho por dizer? Não me irrite. Aqui são alguns de silva. Passem-se alguma comida. E um novo copo. Isso é real de silva, isso é? Eu sou seu homem. Três e três. Conte-se tudo que eu conheço. Essa mulher estava aqui. Ela parece que ela ia levar a portão para Hightown. Mas então um homem veio para ela. Ele se desfou e caiu no seu pé, como ele era morto. Seu mãozor eram todos os mortos, como ele estava em um combate. A mulher se desfou e eu acho que ele disse, Help! Ela se desfou e ele estava cobrado. É engraçado. De qualquer forma, eles deixaram e... É tudo que eu vi. O que o homem se desfou? Ele era um homem. Ele tinha cabelo e... Um cabelo. E um cabelo. Mas eles estavam todos desfouados do sangue. Não é muito tarde. Ela ainda poderia estar vivo. Por que alguém vai levar ela? Isso não faz sentido. Um cabelo. O homem deixou-lhe o sangue. Onde ele se desfou. Você poderia seguir. Por que você não faz o que o garoto diz? Eu vou voltar para casa, para que a Leandra apareça. Vamos subir o rastro aqui. Esse sangue é fresco. Há lindos traços de... Algo que... Eu acho que isso foi usado para magia de sangue. Se nos desfou, pode ser um caminho que podemos seguir. Ok. E agora? Eu acho que eu nem preciso clicar, é só seguir, as manchas de sangue vão aparecendo do nada. Porja, ok. Deve ser outro mapa bem genérico. Esse lugar se sente estranho, errado. Eu encontrei a mão de Linette e o saco de restos humanos aqui há três anos atrás. A mãe deve estar aqui em algum lugar. Precisamos olhar por lá. É, defeito. Um cenário bem genérico. Tem mais que abrir. Eu acho que eles estão aqui em algum lugar. Para cá. Parece que alguém esqueceu de conceder a porta para o seu escuridão. O que é isso? Olha ali. Demônios. Um bilhete rabiscado. Bom, vou salvar aquilo para garantir. Vamos para o combate. Vamos para o combate. Vá meu lumbar. O que é isso? A Meryl já está com a vida abaixo. Cara, eu odeio isso. Fica sumindo. A Meryl! Alessa! Ah, então é ela. Cadê a mulher? Simplesmente sumiu. Ah, está aqui do lado. Cadê o bilhete? Usei Kral viva para preservar os seus pés. Não sei se eu gostei da textura da pele. Tentarei outros métodos. Tá, quem é Alessa, afinal? O corpo atravessando o chão. Mas era a elfa da casa do Hawking? Agora não lembro. Vou continuar procurando aqui então. Achei uma espada. Deixa eu olhar. É, não serve. Um bilhete rabiscado. Meryl. É um nome bonito. Eu vi suas mãos. Dedos compridos e delicados. Pele suave como uma acadêmica. Ah, como eu queria... Es... Es... Opa! Entrelaçar meus torpes dedos em seus outras vezes. Ok. Droga, droga! Não! Queria pegar o item. Um. Ah... Eu sei esse locket. Ele pertence à outra. Cajado. E agora? Um escudo novo. Ele vive aqui? Em seguida Wh61. Ele vive aqui como uma engança. Vamos matar vocês! . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Deixa eu ver o petrificar, não tem aqui. Ah, tá. Ela já usou. Ok. Aí, foi. Mãe! Mãe! Mãe sua magia foi a única coisa que mantém ela vivo. Eu me desculpe. Eu sabia que você ia vir. Eu tentei encontrar você. Shhh. Não se preocupe, caralho. Um homem que me pegou aqui. Agora, estou livre. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. E seu pai. Você estaria aqui, só. Eu deveria ter assistido mais perto de você. Eu deveria ter... Eu deveria ter... Eu te amo. Você sempre me fez muito orgulhosa. Cara, muito trágico. Cara, muito trágico. E eu vivo dizendo aí que... Bah, não lembrava dessa quest, não lembrava disso. E essa é uma das coisas que me marcou muito. Eu lembrava muito delas. Eu não sei se tem uma forma de... Salvar a mãe do Hal. Acho que não. Eu não acredito que ela está vindo. Eu estava muito tarde. Então, você está a culpa. Se você fosse mais rápido ou mais forte, você poderia... Ela poderia ser... Ele estava pronto. Eu não tenho de ser. Eu não tenho de ser. Eu não tenho... Eu não tenho de ser. O que tipo de mágica de malha é essa? Oh, Maka! Talvez os templos estão certo. Põe os mages, põe o chão! Você está feliz que eles levam a Bethany? Não, eu não quero dizer assim. Eu gostaria que a mágica não tivesse tocado ela. Ela teria sido melhor. A mágica sempre acontece na nossa família. É uma malha. Agora mesmo a sua mãe caiu a vítima dela. Eu gostaria que você nunca me disse o que aquele filho de malha fez para ela. Eu gostaria que eu não me perguntasse. Eu espero que você matou ele. Boa. Eu espero que ele me engança. Eu vou lidar com a romper a notícia para a Bethany. E aí, você tem o suficiente na sua mente. Cuidado, meu querido. Eu vim assim que eu ouvi. Você sabe onde me encontrar se quiser falar sobre ela. Eu entendo se não. Bom, não quis interromper o diálogo e acabei perdendo aqui o raciocínio. Mas basicamente é mais uma quest que mostra a força da narrativa de Dragon Age 2. Principalmente referente a toda essa questão dos magos e os templários. Então, vai tendo sempre uma crescente nesse tópico de controle dos magos. O quanto a magia pode ser perigosa. Então, isso é uma tônica que está sempre presente durante a narrativa. E essa é mais uma quest que torna isso ainda mais intenso. Porque, bem ou mal, a Hawke, no caso aqui, só perdeu a mãe dela por causa basicamente da magia de sangue. Enfim, de um mago que estava se utilizando de forma errada da magia. Então, cara, é muito marcante essa quest. Como eu comentei, várias quests eu não lembrava. Mas essa é uma que eu sempre lembro e que me marcou bastante na época que eu joguei. Então, gurizada, eu já me aluguei demais. Eu acho que já foi mais de 30 minutos. Se duvidar, está beirando os 40. Eu acabei perdendo a noção do tempo aqui porque eu me perdi na questão da gravação. Mas, enfim, fica aí o registro de mais uma quest. Uma quest importante na narrativa de Dragon Age 2. E no próximo episódio que a gente define qual será o nosso próximo destino. Então, é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.